Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Estou feliz com o nosso Deus porque as suas misericórdias têm se renovado na nossa vida. Isso é motivo de muita alegria na presença do Senhor Jesus. Queridos, olha só, daqui pouquinho eu estou me direcionando ali para a Fortaleza, onde estaremos ministrando a Palavra de Deus hoje, ali na Atalaia do Deus vivo, Pastor Reginaldo Rolim, tá certo? Eu vou deixar o número para a informação aqui no comentário, na descrição do vídeo. Dá uma procurada aí, você que é interessado, vai encontrar, também tem nas redes sociais, tá certo? Juntos vamos dar glória a Deus, então convida quantos você puder, entrada gratuita, vai ser lindo, para a glória de Deus. Hoje, 15 de agosto de 2018, o nosso encontro em Fortaleza. Queridos, eu estou entrando aqui rapidinho, só para trazer uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Só para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor e edificar a nossa fé. Glória a Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não vai deixar você morrer no meio dessa vergonha. Tem momentos que a gente está passando por uma humilhação tão grande, que a única coisa que a gente pede para Deus é que a nossa história não acabe ali. Que aquilo não seja a última marca da nossa vida. Que aquilo não seja a última parada da nossa caminhada. Que aquilo não seja o final da nossa história. Às vezes a vergonha é tão grande que a gente não quer nem que ali seja o final. A gente pede para Deus nos dar a graça de prosseguir, de viver a reviravolta, de alcançar a vitória. Porque a gente não quer que aquilo seja uma marca permanente. Onde todo mundo que lembrar de nós, vai lembrar daquela vergonha e vai dizer, pereceu aqui, foi o final, foi onde morreu, foi onde acabou, foi onde pereceu. Deixa eu lhe falar algo, talvez você tenha pedido isso para Deus. Talvez você tenha dito, na vada braçoria, Senhor não me deixa morrer nessa vergonha. Não me deixa, Senhor, permanecer aqui até o final dos meus dias. E Deus, Ele contemplou as tuas orações e Ele te diz, você não vai perecer no meio dessa vergonha. Você não vai morrer no meio dessa humilhação, não, porque eu sou contigo. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, Raquel, ela abriu a boca e ela disse, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Deixa eu lhe falar uma coisa, não gerar vida naquele tempo, não gerar vida naquele período, era uma humilhação muito grande. Não ter filhos era algo muito humilhante. E a dor que Raquel estava sentindo dentro daquela humilhação era tão grande que ela dizia, dá-me filhos, senão eu morro. Senão a morte vai chegar, senão a morte vai vir. Senão no meio dessa humilhação eu vou morrer. Talvez tem gente que tem sentido a seminência de morte mesmo na tua história. E não é falando de uma maneira figurada. Não, você tem sentido a seminência de morte. Você tem dito, Deus, a luta está tão grande, a adversidade está tão grande, os problemas estão tão grandes, que se isso não acontecer, parece, Deus, que a sepultura vai abrir e eu vou cair dentro. Parece que eu vou morrer, mas olha aqui, tem gente que tem, que tem, pedindo para Deus, para que Deus entrasse com providência na sua vida. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Eu não sei o que você precisa alcançar, para que essa situação de vergonha caia por terra. Eu não sei o que você precisa viver, para que essa humilhação seja quebrada. Eu não sei o que precisa acontecer, para que você tenha novamente sabor pela vida. Mas eu quero profetizar sobre você nesta hora, vai chegar. Vai chegar, o teu milagre vai chegar. A tua providência vai chegar. Olha aqui, o agir de Deus na tua vida vai chegar. Esse dia da vitória vai chegar. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça. Porque olha aqui, mais pressa do que você tem o teu Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe da tua estrutura. Ele sabe das tuas condições. Ele sabe da vergonha que tu tem passado aí neste lugar. Tem uma mulher que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que ela está vivendo uma situação indefinida. Algo que não está concretizado, finalizado. Algo que não está terminado. E você tem dito assim, essa falta de término, essa falta de concretização, de acontecimento. Esse negócio tem me trazido vergonha. Essa situação de meio termo, dessa situação de pela metade, tem me trazido vergonha. E você tem dito para Deus, Deus entra com a providência, Pai. Não deixa assim, não. Não deixa pela metade, não. Não deixa do jeito que está, não. As pessoas estão tomando isso para falar de mim. As pessoas estão tomando essa situação para me envergonhar. As pessoas estão tomando isso para vir contra a minha vida. E você tem pedido uma providência de Deus, Deus está dizendo para você. Estou definindo a tua situação. Eu estou definindo os termos aí na tua casa. Eu estou definindo os termos aí nessa cidade. Eu estou definindo os termos aí neste lugar. Não vai ficar nada pela metade, não. Não vai. Não vai ficar nada indefinido na tua história, não. Sabe por quê? Porque tem gente que está usando de má fé da tua situação para te envergonhar. Porque sabe que as circunstâncias têm te cercado e têm te botado nessa impossibilidade. Mas aí tem gente que abre a boca e fica dizendo, é culpa dela. Ela que quis, ela que procurou, ela que quer desse jeito. E Deus está dizendo, estão usando disso para te envergonhar? Estão usando disso para te atingir? Pois eu estou definindo termos. Eu estou concretizando algo. Eu estou firmando uma situação e o inferno não vai poder falar mais nada com você. Rabada abraço. Eu imagino, olha aqui, que quem olhava para a Raquel e dizia, ela não gera filho, é culpa dela. Ela não gera filho porque ela é uma incapacitada. Ela não gera filho porque ela não pode. E ficava apontando o dedo para ela e ficava julgando e criticando. E ficava usando daquela situação para trazer vergonha. Assim como tem gente que está trazendo essa situação de vergonha para você, né mulher de Deus? Né homem de Deus? Olhando para você e dizendo assim, é porque não quer. É porque é incapacitado. É porque é uma pessoa que realmente não tem possibilidade. Não tem gente olhando para você e está usando essa situação para te trazer vergonha, não é verdade? Mas Deus está dizendo assim, o que eu estou fazendo na tua vida a partir de agora é para definir termos. É para mudar a história. É para calar a boca de muita gente. Quem já está entendendo do outro lado, vai confirmando aí nos comentários em nome de Jesus. Deus vai calar a boca de muita gente que estava se apegando de uma situação, que estava fugindo do controle das tuas mãos porque você não tinha culpa nenhuma. Para te acusar, para te apontar, para te criticar, para dizer que foi você que procurou, foi você que quis assim, que é porque você gosta. Então está desta maneira, Deus está dizendo, eu estou definindo termos na tua vida. Eu estou, eu estou te dando, eu estou te dando a providência que você precisa. Vou calar a boca de muita gente aí nessa cidade. Vou calar a boca de muita gente lá na tua cidade, Nevanabla Soria. Deus está falando para a gente aqui. Deus está falando para alguém que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Papai está dizendo assim, vou calar a boca de muita gente porque sou Deus. Vou calar a boca de muita gente porque eu sou contigo. Eu imagino, olha aqui, que muita gente abria a boca e falava de Raquel. Falava, com certeza. Ela não gerava filho. Alguém dizia, é castigo de Deus, é Deus pesando a mão, fez por onde, fez acontecer. É culpa dela. Aí eu imagino no dia que Deus visitou o seu ventre para operar milagre. Eu imagino as pessoas que um dia falaram de Raquel tendo que morder a língua e dizer, está gerando. Ela pode gerar. Está gerando, Deus visitou o ventre, está gerando, Deus entregou o milagre. Deixa eu lhe falar uma coisa, vai ter gente mordendo a língua. Porque falou mal de você. Porque abriu a boca contra a tua vida. E olha aqui, mas de uma maneira injusta. Gente que sabe da realidade, mas se deixa ser usado pelo diabo para falar o contrário. Gente que sabe o que você passou para estar aí onde você está. Mas que abre a boca para te caluniar só por inveja. Mas Deus está dizendo, vou fazer morder a língua, vou. Porque estou colocando providência na tua vida. Porque estou enviando isso para a tua história. Porque estou te fazendo gerar e nesta situação, deva, dabla, sore, necanta, dabra, xéria. Assim como Raquel não morreu na vergonha. Porque Deus fez ela gerar vida. E não gerar era vergonha naquele período. Olha aqui, assim como Deus não deixou ela morrer na vergonha. Mesmo quando ela pensou que ia morrer. Quando ela disse, me dá filho, senão eu morro. Senão eu morro, eu vou morrer nessa situação. Não estou aguentando mais não. Não estou aguentando mais não. Sair da minha casa e já ver os olhares tortos em cima de mim. Não estou aguentando mais não. Passar na rua e ver alguém, ó, fofocando em voz baixa. Para falar da minha vida. Não estou aguentando mais não. Passar por alguém e escutar um tom de deboche. Olha aqui, antes que ela perecesse na vergonha e morresse na humilhação. Deus visitou o seu ventre e operou o milagre. Eu quero profetizar, se você crer, confirma aí nos comentários com o teu amém. Confirma. Eu quero profetizar sobre você. Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua história. Deus está visitando o teu trabalho. Deus está visitando o teu lar. Deus está visitando a tua vida sentimental. Deus está visitando a tua vida, tá? Deus está dizendo, eu cuido, eu faço, eu transformo. Eu também desfaço e tem laços sendo desfeitos. Olha aqui. Deus está desfazendo. Ravada, brashi, laços. Desfazendo em nome do Senhor Jesus. Desfazendo laços do inimigo que foram usados. Ó, saiu da boca de alguém. Saiu da boca de alguém contra a tua vida. Para te matar na vergonha. Deus está dizendo, eu estou desfazendo. Porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Estou visitando. Estou, estou. Vai ter providência. Te prepara. Tu vai abrir a boca e vai dizer, Deus visitou o meu lar. Assim como Raquel abriu a boca e disse, Deus visitou o meu vento. Deus me tirou da vergonha. Deus me tirou da humilhação. Deus me tirou dessa situação. Em nome de Jesus. Eu profetizo que vai ser dessa maneira na tua vida. Tem milagre de Deus chegando aí. Vai ter gente engolindo o que falou a teu respeito. Vai ter gente tendo que abrir a boca e desfazer. Olha aqui. O que já havia falado. Porque tu não vai ficar em meio termo, não. Nada pela metade na tua vida, não. Faltando alguma coisa. Ah, está tudo perfeito. Só falta isso. Vai faltar não, minha filha. Vai ter esse negócio também. Vai ter aliança completa. Vai ter bênção completa. Olha aqui. Vai ser completo. Na abraçou, nenê, canta. Não vai ser só de boca, não. Vai ser de papel assinado. De carteira assinada. Vai ser registrado no cartório. Abraçou, decanta. É promessa decretada da parte de Deus. Assinado. Vai ter assinado. Em nome de Jesus. Não ficou só nas palavras de Raquel. Não era só ela dizendo. Eu estou girando, não. Ela teve prova. Teve. Barriga cresceu. Menino veio para os braços. Você está entendendo o que papai está falando? Quem passou teve que ver. Sabe registrado em cartório? Aquela coisa que não é só você falar. Porque palavra, o vento leva. E às vezes a gente fala uma coisa. A pessoa pensa que a gente, olha aqui, está perdendo. Está aumentando. Porque não quer passar por baixo. Não é verdade? Deus está dizendo. Não, vou te dar provas de que você obteve essa vitória. Eu vou te dar prova. Tem gente que está recebendo aqui assinatura. Assinando papel. Assinando papel na tua vida. Assinando para a glória de Deus. Eu vejo Deus dando vitória para alguém aqui neste lugar. Onde o Senhor está dizendo assim. Tu vai ter como provar. Vai ser passado em cartório. Vai ser registrado. Vai ser assinado. Vai ser testemunhado por alguém. Os olhos contemplarão. Não vai ser só as tuas palavras, não. Quem passar vai olhar e vai ver. Vai ter uma assinatura de Deus na tua vida para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Não morre na humilhação. Não morre na vergonha. Porque esta vitória Deus está te dando. Se você crê nessa palavra, toma posse. Recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória de Jesus. Vamos orar. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Coloca aí. Glória de Jesus. Quero fazer uma breve oração mais poderosa. Porque é no nome de Jesus, tá bom? Lembrando que hoje temos a encontra em Fortaleza. A talaia do Deus vivo, o número para a informação vai estar aqui, tá certo? Hoje, dia 15 de agosto, queridos. Você sabe por que eu sempre falo isso? Porque às vezes a gente reposta o vídeo e as pessoas acabam não entendendo o que é repostado e vê a divulgação da agenda e não entende nada. Então é 15 de agosto de 2018. Nosso encontro acontece em Fortaleza. Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui para te adorar, glorificar, bendizer e enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor. Paisinho, eu quero profetizar sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que venha aí uma concretização, uma providência grande, uma assinatura grande. Senhor, uma vitória onde o papel vai ser assinado, uma vitória onde a carteira vai ser assinada, uma vitória onde vai registrar em cartório, uma vitória onde vai ter testemunhas, testemunhas oculares do que está acontecendo. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus que vai ter providência dentro desse lar, vai ter providência dentro dessa casa, vai ter, Senhor, um grande agir, um grande milagre em nome de Jesus. Não vai morrer na vergonha, não. Quem falou o contrário, quem falou, Senhor, quem fofocou, quem emprestou a boca para o diabo vai morder a língua. Porque o Senhor está honrando esta pessoa aí nessa cidade, honrando esta pessoa aí neste lugar. Para a glória do teu santo nome, meu Deus, desfaz todo o laço do inferno, todo o projeto do inimigo, todo o mal que vem sobre esta vida, que caia por terra agora, agora. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você nesta hora. Vitória, vitória na tua vida, na tua casa, no teu lar. Para a glória de Deus, se você crer e ora comigo, confirma aí nos comentários que eu amei. Amém, queridos? Olha só, agorinha, corre lá no canal YouTube Natália Leandro, faz a tua inscrição, estou te esperando lá, tá bom? Vai lá, se inscreva para a glória de Deus. Tem oração, tem encontro, tem profecia, tem palavra, então corre para lá, se inscreve YouTube Natália Leandro, estou te esperando. Deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tenho certeza que tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, marca alguém aqui nos comentários para orar e para receber essa palavra juntamente conosco, tá certo? Ó, beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém.